Ano passado falei mal do showbiz Love and Peace, Sex, Drugs, Rock Paris Esse mês tudo eu fiz Cadê a Beatriz? Atriz, eu e eu quis Tô feliz, quem disse que eu ia não ser o cara mais pica Meu filho vai nascer baby, minha neta é chata e rica Vs P vs Krauk, vai de começa, tira o cabelo pra cima família Um, 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 um Tá suave, tá suave, é sim Aê, é Double Trio Ei, ei, ei Assim ó, é Double Trio Então vou matar esses dois imbecil A batalha é Double Trio, nada de fazer é Double Trio Irmão, eu vou fazendo a rima aqui suave Parceiro, cê sabe que eu vou atacar na nave Esse é pequenininho, na improvisação Você vai ganhar de mim? Ah, não Aê, é isso que é a rima de verdade Fazendo a rima, meu parceiro, na sagacidade Esse é o Kral, que tá com a camisa do Boca Só que eu faço freestyle, a rima aqui que é louca Até porque, parceiro, essa é a meta Camisa do Boca, só que não rima nada Só fala merda de boca aberta Então cê tá ligado, mano, na rima, com o talento Então cê tá ligado, tamanho não é documento Então cê tá ligado, tamanho não é documento Então fala sua vida aqui agora Eu vou falar assim, tá ligado, mano Cê pode ser grandão Mas você é infantil, então cala a boca, meu irmão Então cê tá ligado, seu rima, esse cê tá ligado, mano Que eu acabo, porque eu tenho dois Então cê tá ligado, que vocês são muito fracos Que adianta batalhar com dois palhaços Então cê tá ligado, quem tomou arrombado Que adianta batalhar com MC de nível baixo Aí, qual a sensação? Vou dizer, o menor de oito anos arrancou mais grito do que você Cê tá ligado, então vou perguntar Que eu sigo nessa fita aqui, só pra esculachar Você veio da Bahia, aqui cê tá mostrando Clauque, capitão, nascimento que mata o baiano Não quero ver, que cê vai dizer pra mim, otário Olha no meu olho que seu nível é precário Falou da minha camisa, pode crer De garoto, essa camisa já ganhou mais batalha do que você Tá ligado, agora eu vou você pensar Que eu sigo nessa fita aqui, só pra esculachar Tamanho, meu documento, da Z.O. pra Z.L Mas cê vai precisar de um... Para, tudo em volta Uou, 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 uou Ei, 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 ó Ei, cê sabe que eu sigo nessa fita Vou rimando da Z.O. até pra Z.L É, tamanho não é documento Mas vai precisar do seu lá no I.M.L Tá ligado, mano, que eu vou seguindo agora Mostrando que eu sou vagabundo É anão, o Messi também é E virou o melhor do mundo Quando foi o que cê me fala Cê sabe que eu vou sem pala Mostrando o meu talento E cê morre lá no Opala Cê sabe que eu sigo na fita Acabando agora com esse infeliz Vai morrer no porta-mala Da HB20, mais famosa do país Vai, moleque Dona aí, ô, 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 ô Então cê tá ligado, mano, que a Irmã É bem na hora onde eu te faço um favor Vou cavar a tua cova Então cê tá ligado Que tu só quer Irmã Mas é mais um Godinha Querendo vir batalhar Então cê tá ligado Que eu mando aqui norão Nem tá ligado Mano, que o seu tempo acabou Então cê tá ligado É melhor o IPV chorar Pra reclamar pra mamãe Que agora te ensino a rimar Só que eu faço freestyle na rima Cê fica de greve Achei agora o anão Também achei agora a Branca de Neve Freestyle aqui, parceiro que eu faço Freestyle aqui de favela Tudo bem, você é Leonel, mestre na batalha E quando você é Leonel, mestre eu sou Leonel, eu sou Mandela Sacou? Freestyle que é louco, meu parceiro Você nunca vai entender Isso que é freestyle de verdade nessa rima, meu parceiro Agora você vai ter que rever Até porque, seu parceiro tá ligado, eu vou chegando Essa aqui é improvisada, esse é o famoso grau Que vem com a camisa do bocatão na batalha Só pra mandar decorada, confirmar Agora eu vou chegar na virtude Você arranca o grito porque é pequeno Eu arranca o grito que sou homem e tenho mais atitude Representou o P! Família, de coração Vamos escolher os dois melhores, certo? Nas rimas, vamos que vamos Parando para as rimas do NAD P! Krauk! Eu acho que o Krauk teve mais grito, então Agora é entre o P e o NAD Mãos pra quem gostou das rimas do NAD Mãos pra quem gostou das rimas do NAD P! Mãos pra quem gostou das rimas do P Fica com as mãos levantadas do P aí que eu vou contar 63 pro P Mãos para o NAD Quem gostou das rimas do NAD O NAD já passou você, irmãozinho Palmas para o P aí, família Sendo Parado, hein? Os Krauk e NAD começam! Quem quer batalha pôr grita? Sende! Sende! E aí Isso que é o P pista-lhe de verdade na rima, sua rima está vazia Ei, eles querem ver sangue, pena que o emo não reagia Faço um freestyle que é louco, mano, sabe que eu vou chegando agora pra falar no som Você tá com a camisa do Boca, se fudeu, que prazer, eu sou verão Você não é verão, tá ligado, consigo, mano, não, uso o terno Pode ser até verão, mas você vai morrer congelado, fica no inverno Tá ligado, mano, você falou de sangue, vou mostrando como você nunca desamina Vou extinguir você, uma uma é mogoblina Não, não é mogoblina, faço um freestyle agora na sessão Ei, você falou de inferno, só que na batalha você não está são Pega essa visão do freestyle, mano, você nunca vai entender Nem vendo nessa batalha de tão frio que eu sou, agora eu acabo queimando você É, é, pode cá, cês sabem, eu faço frio Não é estação, te parto de Osasca, barulho em mim Tá ligado, tá ligado, tá ligado, eu mando uma rima Cês sabem, consigo, na fita, na radiança, só desadio Só que eu faço freestyle, amigo, aqui com muita alegria Eu sou baiano, te mato do aeroporto de SP até a Bahia, seu cuzão Freestyle, que é isso, agora eu falo pra tu Sua rima não é o metrô, e não vale um metro, então vai tomar no cão Não fala os palavrão, seu otário aqui tem regra Se falar aqui de novo, o crau que hoje te quebra Tá ligado, então repara, que eu sigo, se encarrou Que adianta vir da Bahia ser um salvador Ei, não preciso de salvador Até porque é parceiro, eu faço rap na batida Não preciso de salvador, rap meu amor Eu sou meu próprio, salva-vida Então, pega essa visão Tá ligado, mano, que agora é onda que descansa Esse era sexo que vai me quebrar Ai, eu quero ver, porra Vou ver a cara Ele... Ele é o salvavida Você sabe na parada No rap é igual piscina Você tenta mais nada Tá ligado, tá no entende Olha só como eu te falo Que se foda, só Bahia Respeita, isso é São Paulo Porra Ai, 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 ai Palmas pra essa batalha Só lembrando, galerinha, que pode falar com vontade, certo? Pode falar com... Ou, pode falar com, só não pode falar de família de mulher, pô Que eu já combino essa parada, certo? Mas é isso aí Parulho para as irmãs do Nade Parulho para as irmãs do Clark Parulho para as irmãs do Nade Krauk Mãos para o Nade Quem gostou das irmãs do Nade Esse cara gosta de contar, hein, mano Mãos para o Krauk Quem gostou das irmãs do Krauk Uma mão só, família Uma mão só É isso aí Vou ter que contar, caralho Vai, erga a mão Para quem gostou das irmãs do Krauk Já mantém levantada as irmãs do Krauk 32 para o Nade Agora, ergue as mãos para o Krauk Quem gostou das irmãs do Krauk Abaixa, abaixa, abaixa 94, mano Já tinha passado já O Krauk venceu 94, 92 Certo? Obrigado